Um grupo de motociclistas se reuniu no início da noite de ontem em Laguna para protestar contra a morte de uma mulher atingida por um carro na quarta-feira por um motorista que estaria embriagado. Dezenas de pessoas se reuniram na rodovia Francisco Fernandes Pinho, local onde Yasmin de Souza João, de 29 anos, morreu na noite de quarta-feira. Familiares, amigos e outros motociclistas levaram balões brancos e cartazes pedindo paz no trânsito, além de providências do poder público para resolver o alto número de acidentes na estrada, que é o principal acesso à Laguna. Yasmin tinha acabado de sair do supermercado onde trabalhava por volta das sete da noite, quando um carro invadiu a pista contrária e colidiu de frente na moto da jovem, que ainda foi arrastada por mais de 100 metros. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro, um homem de 61 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ainda no local do acidente, o homem ironizou o ocorrido. Agora é a cadeia que tu vai pegar agora. Ah, não tem problema. O homem ainda tentou deixar o local, mas foi preso por um agente de polícia civil que se deparou com o acidente quando passava pela rodovia. No seu interrogatório, ele confessou que havia bebido, mas alegou em sua defesa que havia ingerido apenas uma ou duas latinhas de cerveja, que não seria grande coisa. Mas eu disse para ele que era grande coisa sim, e que por isso eu estava autuando ele em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado. O homem chegou a ser conduzido ao presídio de Laguna, mas acabou deixando o local na tarde de ontem, depois da audiência de custódia. Ele vai responder ao processo em liberdade provisória, mas com algumas condições, como a proibição de frequentar bares, além da suspensão da habilitação. Yasmin foi sepultada na tarde de ontem. Ela deixou dois filhos. Yasmin foi sepultada na tarde de ontem. 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 Yasmin foi sepultada na tarde de ontem.